Valeu Gustavo, cheguei galera, beleza? Vamos lá, então, segunda série, aula de hoje, ADE, certo? A partir de agora, já comecei com vocês na sala de aula e para vocês que estão online, a gente vai estar trabalhando com vocês as avaliações externas trabalhadas aqui na escola. Vocês, todos vocês até, vocês que estão no sistema online, vieram aqui na sexta-feira passada, certo? E fizeram a avaliação de foco em aprendizagem, certo? Então, hoje, vou começar a correção dessa avaliação. E daqui até o final do ano, vou estar trabalhando com avaliações passadas para preparar vocês tanto para a foco em aprendizagem e também para a prova Brasil. São provas importantes aí para a escola e vou estar trabalhando especificamente voltado para isso, certo? Então, como vai ficar a parte do nosso EO? Por enquanto, acredito que em breve vamos estar encerrando essa parte do EO, pois já temos vacinação para maiores de 28 anos e para vocês, de 12 a 17, também já estão liberados para vacinação. Acredito que em breve todos vão poder estar voltando no nosso sistema presencial. Mas, quem está aí, nós vamos ver hoje uma revisão. Então, vou falar, vou fazer essa revisão e você vai procurar vídeos relacionados a esse conteúdo. Hoje, inicialmente, vamos estar falando sobre perímetro, certo? Estuda como perímetro, eu ganho de dívida de perímetro e tudo mais. Ó, conteúdo fácil, professor. Sim. Então, quem fez realmente a prova, certo? A foco de aprendizagem, se deu bem. Diquinha, galerinha. Quando você vem para fazer a prova, você tem que ficar ali uma hora, certo? No mínimo, uma hora e meia na tarde de aula. Você fica ali, não efetuar a resolução da prova, é perna de tempo. Você está perdendo o seu tempo. Ganho seu tempo, ganho seu tempo, ganho seu put, os exercícios, briseria, que às vezes tem alguma coisinha que você sabe, consiga acertar na avaliação. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa correção. Primeiro exercício, um conceito básico de perímetro. Perímetro é conhecido como, aí está, a divisão da medida de dois lados, de uma figura plana, nada a ver. A multiplicação entre a medida de todos os lados, a figura, poderia confundir alguns aí, mas nada a ver. A multiplicação, certo? Letra C, já coloquei o quadro, é a soma da medida de todos os lados, de uma figura plana. Joinha! Este aí, letra C. Letra D é a multiplicação, e letra E é o quadrado da medida do maior lado de uma figura plana, certo? Conceitos básicos de um a um, porque é perímetro. Então, pessoal, quando você tem que falar perímetro, eu falo mais que há o contorno de uma figura, do que a soma de todos os lados. Porque já vi figuras, comércio aqui, mais completas. O cara põe isso aqui, uma figura, põe só o contorno, e pega a soma de todos os lados, veja o aluno que soma essa parte interna aqui. Não, certo? Lá do pessoal é parte do que? Externa da figura. Então, seria o contorno de uma figura, tá bom? Então, este é o conceito básico, aí de perímetro, fácil, na exercício 13, lá. A faculdade está começando a estar 13, sim, eu seguia na avaliação que você teve na sua avaliação, o foco em aprendizagem. Só isso. Então, a primeira questão de matemática foi a questão do número 13, a resposta foi a letra C. Trata-se de perímetro. Aqui, também, quer saber o perímetro desse retângulo. Nós temos aqui um retângulo. A gente sabe que lados paralelos do retângulo têm a mesma medida, então, aqui, 5 centímetros. Aqui, também, 5 centímetros. Aqui, também, tem 2 centímetros. Aqui, também, tem 2 centímetros. Seria a soma de todos os lados. Indicação de perímetro, quadrinho. Indicação matemática, 2P, tá bom? É soma de todos os lados, começa aqui. 5 mais 2, mais 5, mais 2. 5 mais 5, 14, 2 mais 2. 5 mais 5, 10, 12 mais 2, 14. 14 centímetros seria aqui. Pessoal, lembrando aqui, certo? Se você está gritando, vou chamar aqui X e Y, o perímetro, certo? O perímetro dessa figura, o perímetro dessa figura, vou apagar depois. Estão gravando? Sim. Eu deixo vocês. O perímetro da figura... Eu também vou deixar. E aí, ele vai deixar. Depois eu edito. O perímetro seria o quê? 2X, certo? 2X mais 2Y, certo? Tem forma. A pessoa que utiliza essa ideia aqui. E tem algumas exercícios, que trata-se de que é semiperímetro. Semiperímetro é metade do perímetro. Então, semiperímetro, tem indicação só de 1P, seria só o X mais o Y, certo? Então, 100 cm aqui, seria metade do perímetro, 7 cm. Só retomada, tranquilo. Gustavo pode ficar demorado. Tem na época de exercício, só retomada. Então, deve dar 12 aqui, a letra C, novamente, certo? Exercício 14, letra C, seria a resposta correta. Show de bola, bem simples, dois exercícios. Então, esses dois aí, era para ter 100% de acerto, galera. Quem leu a avaliação, tinha que ter acertado pelo menos as duas questões. Vamos para a próxima, para saber isso aí. Continuando. Pessoal, estão do lado aqui, que está o computador, ou para a leitura? Observe o polígono acendido, esse trancado, e tem-se essas transformações. Eu já estou aqui no quadro também, sabendo que a medida dos testemunhantes, ele quer saber o perigo da cura. Pessoal, fumaça, tranquilo também nesse exercício. O que você tem que imaginar? Aqui, ele falou que esse segmento T, U, é igual ao centavo. T, U, vai ser igual ao centavo para três centímetros. Vou colocar aqui três, aqui também vou colocar três. Foi o que ele falou. Depois, ele falou que o ST, SA, PT, vale dois. O pessoal está muito proporcional. O que eu fiz para tentar caber aqui. O B vale dois, aqui também vale dois. O PQ também vale dois. Pronto, só deu isso. Quer saber o perímetro. Uai, professor, eu não tenho a medida desse lado. E também não tenho a medida desse lado. Então, esse exercício. Uau! Conseguiram fazer a aula difícil. Maravilha. Obrigado, Gustavo, pelo incentivo. Certo? É uma brincadeira. Meu Deus dos colegas. Uau! Conseguiram fazer um exercício difícil de perímetro. Só que não. Claro que não. O que a gente fez aqui, né? Se você tem que ter três centímetros, aqui também, olha só. Vale quanto? Três aqui. Ó! Aqui. Também três. Ó! Aqui vale dois. Aqui não vale? Dois. Então, o total desse lado aqui, três mais três, seis mais dois, oito. Dois. Centímetros. E aqui é a mesma coisa, olha só. Aqui vale dois. Aqui também vale? Dois. Aqui também vale? Dois. Show de bola. Vamos ver o quanto aqui? Seis. Então, como eu falei para vocês, a gente pode pensar o perímetro como se fosse um contorno desse Oito. Oito. Mais. Seis. Depois. Certo? Já falei aqui. Seis. Mais. Toma cuidado. Dois. Esse mais. Dois. Novamente. Mais. Três. Aqui está um. Por isso que eu coloco no motor. Mais. Dois. Mais. Três. Mais. Dois. Mais. Então, usei esse lado? Usei. Seis está aqui? Tá. Os dois estão aqui? Tá. Os dois estão aqui? Sim. Um três. Um dois. Tá certo? Um três. Um dois. Certo? Depois do dois. Um três. Um dois. Um dois. Soma tudo. Oito. Mais dois. Dez. Seis. Dois. Mais dez. Vou pegar aqui o outro. Para ver se esteja melhor. Eu peguei esse oito. Com esse dois. Vou fazer dois. Com esse seis. Com esse dois. Com esse dois. Dez. Três. Mais três. Seis. Mais dois. Oito. NoDaria. De vinte e oito. Centímetros. Certo? Uou. Nossa. Exercício difícil. E que legal. Dessa vez deu. Letra. Hehehehe. Liga não pessoal. Aí eu falei. Caramba aqui. Um e cinquenta e três. Acabou de almoçar. Já tomamos café. Animação em geral. Certo? Então. Letra de. De dados. Uma pausinha no vídeo. Vou colocar aqui. Vamos continuar com a reação. Voltamos. Então já está acampado, então mais duas, dezesseis e dezessete, então lá, observe o pentágono regular apresentado a seguir, certo? Isso aqui são três centímetros, então o pentágono, pentágono é uma figura plana que tem um, dois, três, quatro, cinco lados, nós temos lá, isso aí representado lá nos Estados Unidos, o pentágono americano, certo? Que eles têm abrigo em aula, nada, mas vamos continuar, entendeu? Esse polígono será semelhante a uma, exatamente regular, cujo lado mede três, quadrado, cujo lado mede seis, triângulo, cuja altura mede nove, pentágono regular, cujo lado mede seis centímetros, e o pentágono, certo? Cuja altura mede dois centímetros e o complemento mede três. Então vamos lá, primeiro, você vai pensar aqui, três aqui, três, três, três e três. Nós temos um perímetro de cinco vezes três, da quinze centímetros, beleza? Beleza? Pessoal, pra ser figuras semelhantes, certo? Pra ser figuras semelhantes, nós temos que trabalhar com figuras de o quê? Olha só, o cara vai pensar lá no hexágono regular, certo? De três. Um hexágono, daí tem um perímetro de dezoito, nada a ver, viagem total, um quadrado, certo? Seis. Um triângulo, tudo a medida mede nove centímetros, nada. Nós temos alguns casos de semelhanças de figuras, então, figuras semelhantes, são parecidas, iguais, não seriam o quê? Um pentágono, tem que ter uma razão, uma proporção entre eles, e nós vamos trabalhar com a proporção nos próximos exercícios também. Então tem que ser um pentágono regular, certo? O que fez esse pentágono pra cá? Ele vai, ele vai, ele vai, o, 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 não vai dar pra cá, dobrar, vou fazer isso um pouquinho menor, vou fazer isso um pouquinho menor, vou fazer isso um pouquinho menor assim. Do lado, dobrou, ele colocou tudo de seis. Esse aqui é semelhante a esse? Sim, professor, ele é semelhante. O que é semelhança? Porque tem uma proporção, qual que é a proporção deles? Do lado, do lado, do lado, do lado, certo? Dobrou, do menor a maior, certo? Dobrou, isso aqui são figuras semelhantes, porque tem a mesma proporção entre o lado dessa figura. Resposta correta? Ah, letra D, de W novamente. Boa! Vamos para o nosso exercício, vou apagar aqui. Questão dezessete, certo? Questão dezessete. Foi dado dois retângulos, tá difícil aí um pouquinho, mas vamos lá, vamos dar dois retângulos. Dessa parte, e ele quer saber qual que é a proporção, qual que é a existente entre os dois. Qual é a razão de proporção das figuras apresentadas? Novamente, olha só, você tem que pegar aqui ó, lado tá pra lado, qual que é a proporção aqui? 4 tá pra 2, 2, 2, de proporção. Aqui, do maior, 6 tá pra 3, qual foi a proporção? 2. E olha só, essa ideia de proporção, gente, desde a proporção dos lados. Se você fosse calcular o perímetro aqui, 3 e 2. O perímetro do menor, show de bola esse tempo. 3 mais 3, 6, 2 mais 2, 10 centímetros. Do maior, 6 mais 6, 12. 4 mais 4, 8. 12 mais 8, 20 centímetros. Que show! A proporção também é mantida, viu? Perímetro, 20 pra 10. E daí também, 2 de proporção. Legal? Falta ainda o exercício. Gustavo, mais uma pausinha aqui, por gentileza, certo? Obrigado. Obrigado. Vamos aqui. Voltei. Obrigado, Gustavo. 18 últimos exercícios. Então, pessoal, eu encerrei os exercícios 17, falando o quê? Que a proporção, ela é mantida no perímetro, beleza? Então, entre lados, certo? Base, base, altura com altura, essa proporção é medida e até o perímetro essa proporção é mantida. Será que essa proporção vai ser mantida quando se trata de área? Olha o que o exercício fala. Ele te dá, observa o quadrado a seguir, de 3 centímetros de lado. Um outro quadrado cujo lado mede o triplo do apresentado terá uma área. Então, ele quer que você compara o quê? A área. Então, se você pegar a área ao quadrado, 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 a área seria 3 ao quadrado, daria 9 centímetros quadrados, legal? Mas ele quer de um quadrado onde o lado vai ser o triplo, o triplo é 3 vezes o lado, 3 vezes o lado, o lado, 3. O lado vai ser quem? 9 centímetros. Atenção mesmo. Então, a área ao quadrado, que é 9 vezes 9, que daria 81 centímetros quadrados. Então, olha as opções que acontecem aqui. 2 vezes maior, 3 vezes maior, 5 vezes maior, 9 vezes maior, 12 vezes maior. Então, passou de 9 para 81. 81 para 9, dá 9 vezes maior. Questão aqui, que estaria, letra D. O pessoal aqui na prova gosta muito de C, C, D, D e D. Então, esses primeiros exercícios nós tratamos dessa ideia inicial de N. Então, vou colocar todos os exercícios porque a correção ficaria extensa e até para vocês também executarem todos ficaria um pouco maior. mais atençãozinha para encerrar nossa aula aqui. Então, enquanto se trata de proporção e figuras semelhantes, a proporção é mantida linear. Então, para lados, certo? Para perímetros. Para a área, não. O que você tem que é uma área? A área é o lado alto ao quadrado. Ele mantém a proporção, mas elevado ao quadrado. Qual que foi a proporção que nós fizemos aqui com a área? Aumentamos 3 vezes. Se a pergunta fosse em cima do perímetro, certo? O perímetro seria o quê? 3 vezes maior. Direto, coloca isso na sua cabeça. Mas, como é a área, é o lado ao quadrado. Então, é proporcional, certo? A proporção ao quadrado. A proporção que nós tivemos aqui da semelhança foi 3. 3 ao quadrado, a proporção seria de 9. Então, você tem uma proporção igual a 9. Então, o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje era isso, certo? Você tem que, agora, tirar as suas dúvidas. Se pintou alguma dúvida, me chama no grupo de WhatsApp. Me chama para debater uma ideia diferente que você esteve aqui nos exercícios. Na próxima aula minha, eu vou estar corrigindo os exercícios de 19 até o 24 para a gente conseguir fazer esses exercícios. Então, demanda do E.O. Estude sobre a ideia de perímetro, de que é proporção entre áreas, proporção entre perímetros e também proporção entre volume. É algo interessante para você, para a gente conseguir aí debater esse tipo de exercício da massa. Então, é isso aí, galerinha. Aguardo vocês. Fui. Tchau. Tchau.